Continua sendo procurado um casal suspeito de ter esfaqueado uma pessoa no Vale do Aço. O crime foi registrado no Distrito de Perpétuo Socorro, zona rural de Belo Oriente. A Gisele Ferreira conta detalhes pra gente, né? Quem é essa vítima aí, hein, Gisele? Nico, a vítima é um homem de 26 anos. Ele mesmo foi quem procurou o socorro no Hospital de Cachoeira Escura após ter sido esfaqueado na barriga por este casal. A polícia foi acionada pela própria unidade de atendimento hospitalar por causa desta ocorrência. Porém, a vítima não soube dizer quais seriam os motivos pelos quais foi agredido. Ele repassou o nome destes suspeitos que ainda estão sendo procurados pela polícia. Mas ele se limitou a dizer apenas os nomes destas duas pessoas, deste casal. Não soube ali informar quais, ou talvez não queira ter informado também, né, Nico? Qual há ainda essa possibilidade dele ter sido agredido por esta dupla aí que agora passa a ser procurada pela polícia? Nico?